O Shanti, Namastê, seja bem-vinda ao canal da Casa Shanti. Eu sou o professor Afonso e hoje, nesse vídeo, eu vou te conduzir por um Yoga Nidra muito especial. Yoga Nidra são aqueles exercícios de relaxamento e de autoconhecimento da prática de Yoga. E para a gente fazer, é importante que você apague as luzes, crie um ambiente bem confortável, um local onde você não vai ser incomodado, não vai ser incomodado. Se você tiver um fone de ouvido, melhor ainda. E a gente vai deitar em Shavasana, deitando na postura do cadáver. Vocês sabiam que essa postura de Shavasana, postura do cadáver, é considerada uma das melhores posturas para combater o estresse, para combater o cansaço. Só você sabe aí, né? Tem estresse? Está cansado? Está cansado? Relaxa, palma das mãos para cima. Fecha os olhos e embarca nessa comigo. Vamos lá. Então, para esse Yoga Nidra, procure se deitar no solo ou deitar até na sua cama. Mas procure estar em um local onde você não será incomodado durante os próximos instantes. Ao se deitar, feche os olhos, inspire, expanda o abdômen. E ao expirar, relaxe e solte o abdômen. Vamos relaxando o nosso corpo, relaxando a nossa mente, deixando as tensões e preocupações do dia para trás. Sinta que aos pouquinhos a sua respiração vai se tornando mais lenta e profunda. E permita que essa respiração suave, harmoniosa, leve você a um estado de tranquilidade. Relaxe os membros inferiores, soltando da pontinha dos pés até o quadril. Relaxe a coluna e os músculos das costas. Relaxe também a barriga, o peito e os órgãos internos. Relaxe também a barriga, o peito e os órgãos internos. Relaxe os membros superiores, soltando da pontinha dos dedos das mãos até os ombros. Relaxe o pescoço, a cabeça, solte a mandíbula, relaxe a língua, o céu da boca, os dentes, os lábios, e todos os músculos da face. Relaxe o couro cabeludo, solta o peso da cabeça no chão. E sinta o seu corpo entregue a esse exercício de relaxamento. Agora, utilize a capacidade de imaginação da sua mente. Imagine-se caminhando pela beira do rio Ganges, durante um pôr do sol maravilhoso. Visualize as águas sagradas do rio, que são consideradas pelos hindus, como uma fonte de purificação e renovação. Sinta uma brisa suave e refrescante que acaricia o seu rosto enquanto você caminha. A natureza ao seu redor é exuberante, com uma vegetação densa e abundante. Observe as cores do céu, desse pôr do sol, que vão do amarelo alaranjado ao rosa avermelhado, Criando uma paisagem impressionante, de muita beleza. Enquanto você caminha, você encontra um velho sadhu indiano, que é um professor de yoga experiente e muito apreciado. Ele leva as mãos unidas diante do peito, te cumprimenta com um sorriso e um namastê. E te convida para acompanhá-lo a um antigo templo indiano, onde você poderá praticar técnicas de purificação e harmonização. Você sente uma motivação, sente-se feliz por ter encontrado esse guia espiritual tão especial e decide segui-lo com toda confiança e segurança. Chegando no templo, você é recebida, você é recebido por uma atmosfera sagrada e envolvente. Observe todos os detalhes desse templo. As paredes, decoradas com pinturas coloridas que retratam histórias mitológicas indianas, como a lenda de Shiva e Parvati. As grandes janelas e portas abertas permitem que a luz do pôr do sol ilumine o ambiente, criando uma atmosfera inspiradora e convidativa. Perceba as pilastras que sustentam o teto alto, criando uma sensação de grandeza e mistério. Sinto o aroma dos incensos de maçala e de sândalo queimando no altar do templo, que enchem o ar com aromas terapêuticos que acalmam a sua mente, relaxam o corpo e despertam ainda mais a sua espiritualidade. O professor de yoga, então, te convida para sentar no seu tapete de yoga, numa posição confortável, com as pernas cruzadas, as mãos apoiadas nos joelhos. E ele começa a guiar você em uma técnica de exercícios profundos, chamado pranayama, que ajuda a equilibrar a energia do seu corpo. Perceba a sua respiração se acalmando. Perceba a ligação da respiração com a mente. A respiração se acalma e a sua mente vai clareando. A sua respiração se torna mais lenta, controlada, suave. Em seguida, o professor de yoga conduz uma prática de yoga com asanas muito lindos. Uma prática suave, fluida, que vai ajudando você a liberar as tensões acumuladas no corpo. Se visualize fazendo as posturas de yoga que você mais gosta. Sinta o relaxamento e sinta-se completamente presente no momento, enquanto realiza cada postura com facilidade e graciosidade. O professor de yoga também te ensina algumas técnicas de meditação que ajudam a acalmar ainda mais a sua mente e a se conectar com o seu interior. A prática vai finalizando e você é convidada, você é convidado para entrar em outra sala dentro desse mesmo templo. Ao entrar na sala, você visualiza uma grande imagem de Sada Shiva, o pai do yoga. Uma divindade que é responsável pela renovação de todas as coisas. Visualize Shiva em sua forma divina, com seus quatro braços e sua expressão calma e amorosa. Ele acolhe você com amorosidade, paz e muita energia. Sinta a sua presença divina e a bênção que ele está concedendo a você nesse momento. Você pode fazer as suas preces e pedidos à Shiva nesse momento. Sinta a energia poderosa de Shiva. Sinta essa energia fluindo no seu corpo, na sua mente, trazendo equilíbrio e harmonia para todos os aspectos da sua vida. Sinta-se revigorada, revigorado, renovada, renovado, com muita vitalidade e paz interior. Enquanto você sente as bênçãos de Shiva, permita-se sentir também gratidão por todas as coisas boas em sua vida. Sinta a coragem, sinta a felicidade por estar nesse momento especial, em um lugar sagrado e acompanhado de um guia espiritual tão maravilhoso. Finalmente, vá voltando a sua atenção para o momento presente, para o seu corpo. Sinta como o seu corpo está mais saudável, mais forte, mais relaxado, após essa experiência de Yoga Nidra. Sinta o vigor, sinta a renovação, sinta-se pronta e pronto para enfrentar qualquer desafio que a vida possa trazer para você. Faça algumas respirações profundas. E aos pouquinhos, vá retornando ao seu estado de vigília, trazendo com você a paz e a energia renovada desse momento sagrado. Quando você se sentir pronta, quando você se sentir pronto, você vai abrir os seus olhos e sentir, mais uma vez, a saúde, a energia, a paz mental, para continuar o seu dia com uma nova perspectiva e uma nova energia. Aum Shanti, Namaste. Aum Shanti, Namaste. Aum Shanti, Namaste. Aum Shanti, Namaste. E então, como você está sentindo? Gostou desse Yoga Nidra? Fizemos uma viagem, né? Hoje eu estava bem inspirado. Espero que você tenha gostado. Deixe um comentário aqui, me conta se você gostou. E lembre que nós temos os vídeos todos os dias aqui no canal. Terças, quintas e sábados, temos práticas de Yoga completas e gratuitas. Nos outros dias, temos conteúdos do Yoga Sagrado, onde eu trago meditações, alguns textos para compartilhar com vocês, onde eu trago relaxamentos guiados, como foi o vídeo de hoje. Eu conto com o seu like. E também, caso queira compartilhar esse vídeo com mais pessoas, manda para aquele grupo de WhatsApp da sua família. Convida as pessoas para virem praticar Yoga com a gente. Quanto mais pessoas praticando Yoga, melhor o mundo que a gente vive e se torna. Muito obrigado pela sua presença. Agradeço seu like. Agradeço por dividir o seu tempo e a sua energia comigo. Nos vemos no próximo vídeo. Até amanhã. Tchau. Tchau. Obrigado.